E a do Kiali, eu vou ver se eu faço isso. Deixa eu fazer só um negócio aqui. Foi o seguinte, eu vou subir esse negócio aqui de novo. Aí, eu tenho que ver qual que é o do Kiali, né? Deixa eu ver qual que é o do Kiali. Eu sei que o do Grafana... Deixa eu ver, um Club CTL, Get, SVC. Ah, o Grafana não tá de pé, não. É, mas eu vi pod do Grafana aqui. Ah, ele tá assim, porra. Aqui, ó. Grafana na 3000, cadê o Kiali? Aqui, ó. E o Kiali na 2001. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá no Secret Group, eu vou liberar essas portas aqui e a gente pode dar uma brincada. Pera aí. Mas, bem lembrada aí, a gente vai subir de novo esse cara. Aí, eu vou abrir uma outra aqui. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou... Deixa eu ver qual que é o serviço. Socorro CTL, Service, Get, SVC, Ahn... Grafana... É Grafana e Kiali no Issue System. Posso subir aqui só o Kiali por enquanto, aí depois a gente quebra e sobra o Grafana. Instio é ótimo, né, mãe? Deixa eu ver. Tá, vamos ver se eu consigo entrar nele ali. Ó, aqui eu vou conseguir já. Deixa eu conseguir entrar aqui. Ó, entrei no Kiali. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aí. Pode rodar o Kiali. Não sei se é admin, admin, se ele é automático ou só... Ó, já foi já, hein? Ó, que delicinha. Entramos no Kiali. Então, vamos fazer o seguinte. Esse endereço aí, vão acessando ele pra gente ver aqui como é que estão as requisições. Vou dar uma fuçadinha, ó. A gente tem quatro aplicações, ó. Vamos lá. Na default. Vamos ver aqui, ó. Ratings. Ó. Traffic. Reviews. Logs. Olha que maneiro. Outbound Matrix. Ó, a galerinha. Teve um boom aqui, né, de acessos, que foi às nove horas. Aí depois caiu. Não tem log nos últimos dez minutos. Ah, tá. A URL do grafão não tá configurada, mas isso aqui é outra coisa. Não tem muito a ver com... Workloads. Graph. Ah, aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Display Traffic Animation. Olha que bonitinho. É esse negócio aqui que eu queria mostrar. Ó, é diferente isso aqui, hein? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Queria mostrar a porcentagem também. Não lembro muito bem onde é que ele fez ali. Ó, então. Versionate Service. Ó. Detalhes. Reviews. Rating. Versionate App. Ó, maneiraço, hein? Eu queria ver... Queria mostrar a porra do... Ó. Per Percentage. Aê, é isso aqui, ó. Acho que a porcentagem é no segundo combo. Aí, ó. Det Jaraújo ou Nando aí, gente. Já tá sabendo, hein? Ó. Detail. 50, 51. Reviews. Ratings. Isso aqui vai ficar mais maneiro quando a gente vê as versões, né? Aqui, ó. Ó. O versionate. Ó. Na verdade, a gente tem aqui. A gente tem aqui três versões de review, né? Porque vocês viram que tem a 100, né? Estrelinha. Tem a com estrelinha vermelha, né? E tem a com estrelinha preta. Preta, né? Preta. Tá vendo? Tá caindo igual porque a gente não tem... Não tem muito bem ali. Não fez um canon release, por exemplo. A gente vai ver um pouco disso agora. Esse aqui eu vou dar uma derrubadinha. Então, agora vocês, por enquanto, não vão conseguir cessar lá. É... Vou fazer aqui. Ah, já tem um cara aqui, já, ó. Deixa eu ver se tá igual. Tá igual, ó. V1. Ele vai fazer o quê, ó? Networking, SEO. V1 Alpha. Product. Ele é um destination rule, né? Então, ele vai fazer o seguinte. Ele vai meter lá pro V1. V1, V1. V2, V2. V3, V3. Show. O que mais que ele vai fazer? Page down. É isso, basicamente, tá? Então, o V1 vai pra versão V1. V2 vai pra versão V2. V2 mais QL pra... Mais QL versão 2, né? E um VM pra 2 aqui também. Então, ele tá apontando que cada nome vai pra uma versão. Pra gente conseguir ter uma diferença aí, porque provavelmente mais pra frente a gente vai trabalhar com os deploys em Canary. Aí, agora, Get Destination. Então, a gente já tem lá essas regrinhas aplicadas. Então, tal versão vai exatamente ali pro pod que tem aquela versão. Então, a gente tá fazendo um request, tipo, separando ali, né? As versões. Pra quando a gente for, tipo, trocar elas, por exemplo, gradualmente num Canary, a gente consegue ver também essa diferenciação igual tá ali, né? A gente consegue ver essa diferenciação quando... no gráfico, né? Quando chegar ali no gráfico. Ó. Virtual Service All. Isso aqui a gente deve ter aqui também. Aqui, ó. Então, tá tudo aqui apontando pro 1. Tudo vai aprontar... aprontar é ótimo. Apontar pro 1. Então, aqui, ó. Acho que aqui, na real, é o seguinte, né? O de antes, eu tenho que fazer uns... Umas requisições. Aí, você vai ver que tá balanceado, tá ligado? Aí, agora, quando for tudo ver 1, vocês vão começar a ver no que área que tá tudo indo pro 1. E vai começar a balancear tudo pro 1, tá ligado? Não vai mais ficar, tipo... Vai ficar, tipo, 100% V1. Não vai ter, tipo, V2 e V3. Eu vou mostrar isso na prática, quer ver, ó. Vamos subir de novo esse cara aqui. Ó. Subir. Vamos entrar lá no... Podem entrar aí no link. Não manjo nada, mano. Tô aprendendo. Vou ver aqui como é que vai tá o Kiali. Aqui, ó. Esse aqui é o Kiali. Vamos ver aqui, ó. Ó. Deixa eu ver. É, tá... É, ó. Tá vendo que ele tá mudando aqui, ó? Ele tava em 32 e alguma coisa, agora ele tá em 33, ó. Ó, mudou agora a 34. Cês tão fazendo os requests, mas tá tudo mais ou menos balanceado, né? Porque tá, tipo, no V1, no V2 e no V3. Então, ele tá balanceando. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar tudo na V1 ali, ó. Eu vou... Eu vou... Eu vou apagar, tá? Cês não vão mais conseguir acessar, tá? Ó, agora eu vou soltar esse boneco aqui, ó. Ô, nega, bagulho. Deixa eu ver. Tá, agora é pra aparecer só as coisas que tão na version 1. Que eu não sei qual que é a cor da estrelinha. Mas, enfim, a gente vai descobrir. Então, agora eu vou subir. Podem começar... Cês tão loucaços no bagulho ali. Eu acho que é o sem estrelinha, ó. Tá vendo? É o sem estrelinha. Tá vendo, ó? Não... Não aparece mais as outras estrelinhas. Só aparece o sem estrelinha, tá ligado? Então... Vamos ver como é que tá isso aqui? Ó, já alterou automática aqui, ó. Não tá mais receb... O... O que aqui? O que acontece, né? O ratings, ele é as estrelinhas, tá ligado? Como a gente tá fazendo F5 numa versão que não tem estrelinha, ele não tá nem ao menos sendo acessado, tá ligado? Então, tá 100% aí no V1. Então, ele não tá sendo acessado. E agora o verdinho não tá mais outros dois. Maneiraço, né? Então, vamos lá. Bom, é isso. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o próximo exercíciozinho lá do Zé Ferson. Vamos colocar tudo em... Reviews, teste, V2. Agora a gente vai pegar e vai aplicar essa porra... A gente vai apontar tudo pro V2, na verdade, né? Ó, eu vou parar aqui, senão eu não vou mais conseguir acessar. Eu vou aumentar um pouquinho a fonte, porque pediram... Puta, agora ficou meio bizonho também, né? Socorro, Deus. Clear. Tá bom ou vocês querem maior? Ué, não foi? Aqui pra mim não foi, não. Aqui pra mim não mudou. Deixa eu ver. Será que eu mudei errado? Era pra ser... Aqui não mudou pra mim a estrelinha, não. Deixa eu ver se no que alho mudou. Aqui continua apontando para a V1. Tá, deixa eu ver como é que tá esse... Esse xabaló aqui, peraí. Ah, quando o end user for json. Ah, tá. Foi por isso que deu merda. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer diferente. Vamos subir esse cara de novo pra vocês testarem. E aí lá em cima vocês vão acessar como json. Tá ligado? Tem um campo de login ali. Acessem como json e vê se vocês conseguem... Tipo assim, é só logar json e escreve qualquer merda no password. E dar um sign in. Ó, tá vendo? Então tipo assim, eu consegui restringir que pra um usuário x eu consigo ter a estrelinha de uma cor diferente. Então ó, eu saí, não tem mais a estrelinha. Se eu logar, por exemplo, com punk... Eu não tenho a estrelinha. Agora... Se eu logar com json... Eu tenho a estrelinha. Beleza? Então, eu vou fazer um teste e vou ver o que há ali. Porque ó, você tá vendo? Tem algumas pessoas que se logaram. Então deu um 7%. Agora eu vou fazer um outro teste, na real. Que eu vou tentar jogar tudo pro 2. Pra vocês verem a diferença. O Jason tá bolado com vocês. Vocês ficam brigando no chat no acesso do Jason. O Jason tá chateado aí, ó. Vocês também são safados. Ó, vamos fazer o seguinte. Chega! Vamos fazer o seguinte. Vamos! E aí, deixa eu fazer um... Ué, eu não criei? Eu criei sim, porra. Achei que eu não tinha criado. Vamos dar um vinho aqui. Aí, eu vou dar um... Como é que faz a porra do 7? Eu sempre sei que... Ai, meu Deus! O programador morre ao tentar usar o vinho. Deixa eu ver aqui. É... 1, 1, 1, 1... V1... É isso? Eu tenho certeza que eu tô errada. V2... Não, putz. Eu vou... Eu vou trocar com a porra ali. Mas é o seguinte, amor. É, sou uma anta também, né, meu? Cat. Eu acho que não deu merda. Eu tô fazendo uma gambi pra mostrar pra vocês as paradas mudando de rota, tá? Vou fazer o seguinte, vou dar um... Tá, agora eu vou subir o site lá. Já podem começar a acessar a partir de... Agora. Cadê o site, mano? Ah, tá aqui. Tá, e aí não precisa... Ih, caralho. Ó, já deu merda aqui, ó. Caguei o site inteiro, ó. Foda-se. Foda-se, caguei o site. Ah, mas é porque é muito simples, né, meu? Não tem ratings 2, eu acho. Eu fiz alguma cagada, na verdade. Deixa eu ver. Eu acho que... Eu acho que o reviews é o 2 só, mas o resto é tudo 1, né, meu? Não é isso? Ó, o reviews eu sei que é o 2. Ratings 1. E aí, details 1 também, não é? Deixa eu ver se agora isso vai. Tá bom, caiu? Ah, ó, 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 ó. Agora foi. Mas acho que é porque tem muita gente entrando. Você tem site? Posso colocar uma barra pra indicar o seu. Tenho sim, é exclamação site. Tá aí meu site. Pode fazer pen test? Tu me respeita, ô, Bernardo. É Bernardo o seu nome, né? Acho que seu nome é Bernardo. Pra ir confirmando se quiser. Vou indo nessa, punk do DevOps. Ó, tá vendo, ó? É automático. Como eu derrubei o site lá no port forward, ele caiu aqui meus acessinhos. Tchau, tchau. Ó, tchau.